E agora por falar em Gelaice Pinto, o torcedor do CRB se afavora, errou o Anderson Conceição, pinta a oportunidade com o Enam, recebeu em impedimento. Você vê que ele vai acompanhando a jogada novamente e depois vai para dentro do campo, veja só, para dar o impedimento do Enam. Olha onde estava o Márcio Correa Dias. É inusitado isso, nunca tinha visto, acho que ele perdeu um pouquinho a noção de como que ele estava correndo. Perdeu a referência da linha, achou que ele estava correndo. Esse jogador tentou tirar uma gracinha com o árbitro, mas acabou se dando muito mal. Veja só o lance. Olha lá o Quero Quero. Olha, entende de novo. Olha lá. É a tração do jogo. Eu estou torcendo porque eu quero ver o jogo. Eu também. Olha só. Meu Deus. Eu não vou transmitir o jogo, cara. Eu não vou conseguir transmitir o jogo. Que barbaridade. Olha só. Esse bandeira passa mal durante o jogo e ainda leva cartão vermelho. Que hilário. E olha só o número. E 73. O que é o que é? Não, não está agregando com ele. Dake Thompson... Oh, ele se vê na frente o que o Fernando MacWilliam faz. Ele não será fechado ainda. Ele é de repente o público, ou, de repente, o que é um o que ele está no final. O Otemi Housman é um personagem realmente... Ele tem até estranho, veja lá que beleza! O Otemi Housman é sensacional o banheirinho, hein? Ele foi um espetáculo, agora fazendo um semicírculo e marcando falta. Ninguém acreditou quando esse árbitro deu vermelho para o Ronaldinho Gaúcho. Ele com certeza cometeu um dos erros mais engraçados do futebol. E o que ele fez? É um acúm que ele fez uma velha. O que ele fez um alcanço do futebol. Ele fez o descaçado e o descaçado estava em conta. mas o rei de Reinaldino está em um grande lugar e o rei de Reinaldino está chegando e o rei 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 e vai levar ele 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 está ele 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Esse jogador não conseguiu se segurar e acabou derrubando a bandeirinha da partida. Veja só o lance. Tem uma partida comemorativa. Fernanda Columbus banjou beleza e simpatia pra cima desse jogador. Olha o que ela aprontou dentro de campo. Esse hábito surpreendeu a todos ao fazer um pedido de casamento totalmente inusitado. Ele simplesmente se ajoelhou dentro de campo em uma partida de futebol. Estudia em uma partida de futebol. Estudia em uma partida de futebol. Esse árbitro fez uma loucura dentro de campo. Ele simplesmente validou o seu próprio gol. Olha o tombo que esse bandeirinha levou do jogador que não conseguiu parar a sua corrida. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí